O presidente Jair Bolsonaro concedeu um indulto na quinta-feira à noite ao deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atos antidemocráticos e agressões contra as instituições de Estado. No decreto lido por Bolsonaro em transmissão nas redes sociais e publicado em Diário Oficial, o presidente argumentou que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as manifestações. O STF havia condenado Silveira, que é próximo a Bolsonaro, a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado, além de pedir a perda de mandato do parlamentar. Silveira é ex-policial militar e ganhou destaque ao vandalizar uma homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018. Em 2021, foi preso por divulgar um vídeo com ataques verbais contra ministros do STF.